Os cuidados que uma concertista tem que ter com as mãos. Qual seria os cuidados que a concertista tem que ter com as mãos? Não usar tacas, nem mexer em panelas muito quentes. Perto dos concertos, não, pode cozinhar. O que você está usando? Esse é o sabonete líquido. Ele é um sabonete que faz uma limpeza profunda e já faz uma leve hidratação. Aqui a gente vai fazer uma harmonia do sabonete com o hidratante. Esse é o base neroli, que ele combina bem com o lime. Só para tirar a pasta. O que você está fazendo vai explicando pra gente. Sim, é que a gente está limpando ou higienizando os braços dela. E aí pra gente fazer a massagem como hidratante. Tá bom, né? Dá um frescor na pele. Eu coloquei aqui um spray pra tecido, pra senhora sentir. A gente vai tirar. A gente vai tirar a terapia, pra relaxar. A menina está aquecida embebida no óleo de banho. Vê se está muito quente ou se está sacotado. Então a gente reflita. Eu vou colocar aí pra você ver que a quantidade dele, pra gente não vai precisar. Tá bom. O que que é assim, né? Eu nunca penso. A gente migrou. Pra ela abrir. Ela vai aos seus bores e vai preparar a sua pele para a hidratação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL